Olá, voltamos com mais um vídeo da nossa série Terminando Silent Hill 2. Olá. No nosso Dezembro do Terror. Veio junto. Eu não sei se vai dar pra ouvir agora que a gente diminui a sensibilidade do microfone, mas fez um barulho de raio aqui. Ou melhor, caiu um raio aqui, né? Está quase chovendo. Não foi só o barulho, né? É, sim. No último vídeo a gente matou o gordinho inútil. E agora, que é triste porque as pessoas chamavam ele de gordo e eu estou colaborando, né? E agora eu estou na cidade de novo. E pelo jeito eu vou pegar um barco. Vai pegar um barco? É. E eu vou para o hotel, finalmente. Para o Lakeside Hotel lá. Ok. Vamos lá, então. Na velocidade do James, eu acho que vai levar alguns dias. Uhum. Boa noite. E começou a chuva. E aí, chuva? Começou? É, escutei barulho. Não, não começou, não. Não, é só o vento, por enquanto. Oh, sou eu. Cuidado com o capiroto voador. Oh, meu Deus. Deixa eu ver. Onde diabos eu estou? Ok, não parece ter nada para eu explorar. Não, é só arremar, só. Não é isso. Tá, mas... Tem direção? Acho que não tem direção. Para cima? Eu estou indo para onde? Está meio difícil de identificar na movimentação do James. Oh, Jesus. Não estou entendendo o que está acontecendo. Cadê o tutorial de como pilotar o barquinho? Pilotar para onde? É só ir reto. Não tem para onde ir. Mas para onde eu estou indo? Para o outro lado do lago. Não parece que eu estou me mexendo. Não tem a minha localização no mapa. É só um lago. Mas eu caí um raio. O James quer da natureza. Onde eu estou indo? Vai, uma hora chega. Eu não sei o que acontece com o Silent Hill. Você já viu? É cinco horas da tarde. Eu não estou com sono. Eu não estou com sono. Será que eu estou meio tensa? Do Silent Hill? Eu estou meio tensa. Você está no meio lago só. Ah, está chegando. Olha lá. Eu estou chegando? Tinha uma montanhinha ali. Não tem como eu ir para lá? Não, ele não vira. Eu não aponto para a direção. Você está indo para o outro. Você está voltando? Você está voltando? Eu não sei. É, eu acho que é a parte mais assustadora do jogo. Você não sabe o que está acontecendo de verdade. Jogo, please. Ah, você está chegando então. Não, eu tenho que estar do outro lado. Eu tenho que estar na parte lá de cima. Gente, eu vou ver um detonado para isso aqui. Não, deixa eu ver como é que funciona. Boa sorte. E aí, está se divertindo? Super. Silent Hill 2. Ah, ele vira assim, olha. Pult. Tá. Olha lá, ele rema de um lado só. É assim que vira num barco. É rema de um lado só. Opa, opa, opa. Eu acho que é para ir em direção a luz. É para ir ficar virando e ir na direção da luz daí, até achar a luz. Piscou a luz aqui? Foi a impressão? Eu acho que foi a impressão sua. Tomara que não acabe a energia e a gente perca essa visão. Ai, Jesus, se acabar a energia eu vou chorar tanto. Vai, meu filho. Estou indo em direção a luz. Deixa eu tentar virar mais um pouquinho. Ah, não, é a luz. Tá. É o objetivo. É isso mesmo. É. Bizarrão, hein? Uau. Alguém achou isso uma boa ideia. Tá subindo a luz? É, eu acho que se você tá chegando perto ela tá saindo do horizonte e tá... É porque tem um farol lá, é isso? Isso. Como é que ia saber? Tipo... Era a névoa. Como é que ia saber se girando pra um lado ia ter uma luzinha? Tô vendo se tá gravando. Ô, James. Essa foi talvez a sessão mais emocionante do jogo até agora. Foi. Eu estou... De fato. Estou assim... Adrenalina pura. Com aquela tensão. Vai chover, gente. Está combinando com o clima do jogo. O que não é bom. O lugar não mudou nos três anos. Não mudou nada nesses últimos três anos. Ok. Vamos lá. Portões. Não deve abrir, né? Assim como quase tudo nesse jogo não abre. É isso? Oi? Que barulho é esse? É, não é aqui. Acontece de vez em quando. Eu não sei que barulho é esse. Tem uma fonte no formato de um pássaro. Não tem água saindo dela. Mas tem um item aqui. Não parece muito bem um pássaro isso aí. É. Eu peguei uma caixinha de música. Pequena sereia. Uma caixinha de música com a imagem da conta de fadas pequena sereia. Dá para usar. Não posso usar. Eu acho que tem que ter alguma coisa mais específica. Estão vendo se tem itenzinhos. Eu tenho mapa desta área. Eu diria que não. Ok. Vamos do outro lado. Eu acho que essa caixinha de música foi importante. Então vamos explorar. Se eu fosse reto, eu não ia pegar a caixinha de música. Ia ficar travado num pluse. Formado de um pássaro. Agora sim. Agora sim é um pássaro. Agora sim, né? Tá. Foi o único negócio que ele olhou. Isso aqui não é um pássaro, gente. O James nunca viu um pássaro na vida dele. É um ornitorrinco? Só se foi. Aí faz sentido ele ficar um pouquinho confuso. Mas tem bico. Como é que se diz que não é um pássaro? Você tem bico? Exato, né? Bota ovo. Bota ovo. É um pássaro? Nossa, ornitorrinco é um negócio que deu muito errado, né? Opa, tô com a luz desligada. E o mapa? Aí, dessa vez eu não... Aff. Ok. Waiting for you. Ixi, no 302. Ela está te esperando. É no quarto em que a Mary ficou com ele. E eles ficaram juntos há três anos atrás. Então agora eu tenho o mapa. Vamos para o restaurante. Café tutuca. Depois do café tutuca. Oh, Jesus. Agora... Eu acho que é o final do jogo. Tem que ser a última dungeon. É, porque... Será que termina tudo quando você encontrar a chave para o... O quarto 312? É, daí eu vou entrar lá e vai ter alguma coisa. Será que tem mais uma dungeon infernal? Você descobre que a Mary... Na verdade... Ixi. Depois de três anos... Se tornou o piramidoso. Oh, meu Deus. Eita. Tocou sozinho o piano. Tem muito piano com... Ah, não é sozinho não. Dá um tiro nela. Que isso? Ela... Ela que fez gente entrar no lugar infernal lá. Me prendeu. Você aqui é para encontrar a Mary, não é James? Você aqui é para encontrar a Mary, não é James? Encontrou ela? Não. Não. É por isso que você está aqui também? Ela está aqui, não é? Eu não sei onde ela está. Você sabe onde ela está. Me diga. Se você souber onde ela está. Estou cansada de andar. Eu gostaria de saber. Mas ela disse na carta. Que carta? Quer ler? Quer ler? Mas não fale para a Rachel, tá? Tá bom. Eu não falo para ela. Ah, ela é a enfermeira. É, a enfermeira. Ela roubou do... Do armário da enfermeira. A carta do Mary. Minha querida Laura. Eu estou deixando essa carta com a Rachel. Para ela te dar depois que eu for embora. Que eu partir. Ela morre. Eu estou bem longe agora. Num lugar quieto e bonito. Por favor, me perdoe por não ser... Não dizer... Adeus. Adeus antes de partir. Fique bem, Laura. Não seja muito dura com as suas irmãs. E Laura, sobre o James. Eu sei que você odeia ele. Porque você... É... Acha que ele não é bom para mim. Mas, por favor, dê uma chance a ele. É verdade que ele pode ser um pouco... Surly. O que que é, tipo... Meio... Ríspido, sei lá. Talvez seja. Em alguns momentos. E ele não ri muito, mas... Grosseiro. Grosseiro. Por dentro, ele é uma pessoa muito doce. Laura. Meio louco, né? Quem aí não é, né? É. Laura, eu amo você como se fosse minha filha. E se as coisas não tivessem acontecido de forma diferente, eu tinha a esperança de adotar você. É... Feliz oitavo aniversário, Laura. Sua amiga para sempre, Mary. Laura, quantos anos você tem? Ela fez oito... A semana passada. Ué! Ué! Então, Mary não morreu três anos atrás? Poderia ela estar aqui, realmente? Esse é o lugar quieto e bonito que ela estava se referindo? Eu acho que não. A Mary falou muito sobre Silent Hill. Ela até me mostrou todas as imagens. Ela realmente gostou de ir embora. Mostrou as fotos. Talvez você vai conseguir se você ver a outra... A outra... A outra... A Mary. Hã? Eu deve ter derrubado. Laura. Eu tenho que encontrar. O que ela derrubou? Ela precisa... Laura. Encontrar... Eu perdi o que ela falou, o que ela derrubou. É, então eu estava correndo. Eu ia ler, mas... Não, eu não fui eu que corri. O jogo estava muito rápido. Nossa, o que é isso, o jogo? Foi mais uma carta, foi um presente. Bom, ela derrubou alguma coisa da Mary. E agora ela está desesperada porque ela perdeu. Um desenhinho. A Laura fez um... É um gato? É um gato, ela. Um gatinho. Poxa, ô... James, como assim? Você encontrou a chave do peixe. Vamos ver. Olha, tem um... Ah, tá. É um chaveiro, né? Isso. Estava no topo da mesa do restaurante. Tem mais nada aqui. Saímos, então, do nosso restaurante. Vamos para o Café Tutuca. Café Tutuca, onde fica? Logo em frente, né? Tipo... Tá, aqui tem um elevador que com certeza está parado. Assim como... Eita! Eita! São as mesas do mal? Porta, mesa, sei lá. O que é isso? Ah, é uma cama. Eu estou apertando botões aleatórios. Sai, seu inimigo! Ixi, eu vou ter que começar a usar armas melhores. Não morre esse! Aí. Me machucou. O controle está tremendo. Ai, ai. Vamos usar. Será que eu estou bem de item? Só não estou bem de bala. Vou ter que começar a usar shotgun daqui a pouco. Mas eu só tenho 121 tiros. Será que agora dá para escutar a chuva? Eu acho que deve estar dando para escutar. Está dando um clima... Violento para a coisa aqui. Eu não gosto. Café tutuca. É a próxima à esquerda. Oh, você passou. Não, é aqui. Ah, a entrada dele é aí. Isso. Ah, tá. Tá, tem o lobby. Vamos tentar o lobby. Vai no banheiro antes. É? É, faz tempo que você não... Desculpa. Eu fui verificar se a porta estava aberta. Ela está. Banheiro. Faz tempo que eu não vou no banheiro? É, então. O James deve estar com vontade do banheiro. Eu perdi o masculino? Isso aqui era a outra porta. Os banheiros estão aqui. Não. Não abre. Não abre. Não abre. Pronto. Fica mais explorada a área, né? E abriu. O que que tem aqui, James? Ah, como que você não caiu? Tem mais uma. Uhum. Ixi, esse é mais forte. Tá caindo com quatro. É. Vou ter que parar de usar a minha handgun. Olha só. Bolsa. Nossa, que bela chuva, hein? É. Handgun, handgun, handgun. Tá bom, não vou parar de usar handgun. Rifle. Rifle e papel higiênico. Eu não preciso disso agora? Eu preciso, não. Brincadeira. Locks está broken. Ixi, tem uma sala sem mapeamento. É isso aí. É. Então agora vamos ao lobby. Sim. Pinturas na parelha. Jogo. Ah, save point. Vamos salvar. Nossa. Meus olhos. Tutu caotel. Tutu caotel. Hotel lobby. Não é bom jogar Silent Hill na chuva. Tem um cinzeiro. Ah não, tá tranquilo. Vai. Eita. Music box. Tá. Eu acho que... O... Assento da princesa que acordou da morte. Tocaram a music box? Não, né? Pinturas. Portas. Eita. Tem um... Uma carta. Senhor... Senhor James Sunderland. O... A fita. A fita de vídeo que você esqueceu aqui está sendo guardada no... Como chama? O escritório. Escritório no primeiro andar. Ok. Nada de estranho. Sininho. Blá, blá, blá. Escadas. Vamos ver essas portas. Aqui é o gift shop. O gift shop. Está fechado. E... Aqui não. Então... Temos uma chave para... Oh, louco! Já? Com certeza a passagem para lá deve estar bem barrada, então. Meu Deus. O vento tem... Como é que tem criança brincando aí fora? Não sei. Deve estar na... Nas áreas cobertas. Ah, tá. Ok. Ah, ele marcou a... Caixa de música. Aquela porta lá da frente aqui deve estar fechada, né? Teoricamente sai para fora, então. Ah, eu não posso sair do hotel. Será que eu consigo usar a caixa de música? Tem três lugares, né? Acho que você vai ter que achar três caixinhas músicas. Sobe? Sombie ou não? Não, tá tudo fechado lá. Vamos ter que somar ali. Sombie. Sombie. Oh, no. Mais trocentas portas para a gente testar. Oh, eu fui numa destrancada. Já escuto o barulho dos bichos. Não? Não. Nossa senhora. E esse hotel? Deixa eu ver onde que está o da... Ah, você está no andar errado ainda, né? Do qual? Você está falando do escritório lá? Ou da Mary? Da Mary. É, no terceiro andar. Ok, vamos lá, então. Vamos começar aí por esse lado esquerdo, né? Sala de casacos. Oh, Jesus Christ. Chuva. Eu gosto de chuva, mas... First aid. Nada dentro da gaveta. Ele está de olho. Oh, jeans. Shotgun. Shotgun. Handgun. Handgun. É isso. Ok, isso que está visivelmente para pegar. Eu imagino que... Com toda a onda... Oh, o que é? Não tem linha no telefone. E tem uma mala. Uma maleta. Trancada. Está trancada. É a Fiske. Uma chave para o hotel. Quarto 204. Quarto 204. 204. 204. E aqui está 100. O que você ia falar? Desculpa. O que você imagina? Ah, imagina que ele vai andar por um monte de lugar a mais para ficar coletando recursos também, né? Ah, sim. Block is broken. Aí é o corredor dos quartos, né? Eu acho que sim. Aqui vai ter bicho. Não, não é o corredor ainda. Shotgun. Meu Deus. Tem livros. Eu estou olhando, tentando olhar para trás. É. Calma, James. Tem um healthy drink aqui. Conseguiu. E um livro médico. Já li livros médicos suficientes e nenhum deles me ajudou. Ok. Vários nadas. Mais munição. Eita, James. Você gosta de uma munição, hein? Mas também, depois das últimas áreas que a gente passou, né? Ok. Eu estou meio piscando ali no... Vou tomar um. Oh, acabou o meu healthy drink. Deixa eu ver aqui. Não era isso, gente. O mapa. Fiz. Tá. E agora... Vamos para os corredores? Melhor, né? Só se você quiser passar ali no hall. No hall? É. Para explorar a área central e depois voltar para os corredores. Eu acho que é aqui. Deu uma tremida na luz aqui. Deu? Deu. O hall está trancado. O hall está trancado. E aqui? Não. Aqui não. Então, já que estamos aqui, vamos para os quartos deste lado. Ou não, né? Porque eu peguei chave justamente de um quarto do outro lado. Tem mais coisa aí. Tem mais coisa aí. Não são. Iffle. Deixa eu ir para o outro lado primeiro, porque eu tenho uma chave. O 204. O 204. Espero que o barulho da chuva não esteja muito incômodo para vocês, pessoas. Para mim, está bastante. Porque está balançando a janela junto. Você sabe que eu não sou a pessoa mais corajosa do mundo, né? Essa jogada de Silent Hill. Que é um jogo que quase não tem jump scare. Já está me deixando todo medroso. Eu agradeço muito esse jogo não ter jump scare. Aff. Tá bom. Esse aí a gente vai de shotgun. James. Você pode ser um pouco mais rápido com essa shotgun também, por favor. Vamos para o 204. E já dá para encerrar este... Ô, louco. Estão chegando no horário já. Vamos dar uma olhadinha nos quartos aqui, então. Antes que acabe a luz. É. 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 Assim que eu gosto. Sem lugar para entrar. Um pelo menos, né? É. É o que você tem a chave, né? Acho que nenhum que você não tenha chave vai abrir. Ou pouquíssimos, não sei. Eita. Eu acho que a chuva está da hora lá fora, hein? Ok. Um código. Alguma coisa dos empregados aqui. Employee elevator key. Ah, o elevador de serviço. Isso. Eis, está caindo o mundo. É, vamos encerrar o vídeo logo. A gente continua no próximo vídeo, pessoal. É, vamos perder essa gravação. Até mais. Até mais. Meu Deus. Está emocionante aqui. Eu estou achando que daqui a pouco cai a energia. Agora está destrancada. E é isso aí, então. A gente continua. Até mais. Até mais. Tchau.